Aqui estamos porque estudamos o teu chamado para anunciar O cristianismo faz do seu batismo um compromisso de evangelizar Ó Jesus, missionário do Pai, que vieste em missão de salvar Ao partir nos disseste pregar e de ao mundo o meu reino anunciar Aqui estamos porque estudamos o teu chamado para anunciar O cristianismo faz do seu batismo um compromisso de evangelizar Quem deixou sua terra, seu povo, por amor pelo bem dos irmãos Fez o gesto de Cristo de novo, repetiu sua eterna lição Aqui estamos porque estudamos o teu chamado para anunciar O cristianismo faz do seu batismo um compromisso de evangelizar Não há nada mais santo e mais nobre do que dar-se por conta do amor Ser no mundo a esperança dos pobres, ser presença de Deus salvador Aqui estamos porque estudamos o teu chamado para anunciar O cristianismo faz do seu batismo um compromisso de evangelizar O cristianismo faz do seu batismo um compromisso de evangelizar